Começamos essa transmissão com uma triste informação, gente, que a gente não gostaria de dar Sobre a atriz Whoop Goldberg, que fez vários filmes famosos aí que a gente adora Mudanças de Hábito, Ghost, são só alguns pra gente relembrar A informação, inclusive, foi dada agora a pouco pelo Saque Natalinha A gente vai trazer todos os detalhes, explicar o que aconteceu com a Whoop Que tá gerando muita polêmica, tá? E quero saber o que você achou da decisão que a gente vai explicar na sequência Antes, um recado rápido pra você, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição E você me encontra ainda no Instagram, através do arroba jornalista Fernando Borges De 0 a 10, que nota merece a atriz Whoop Goldberg, famosa aí por muitos filmes memoráveis Olha, com uma atuação nota 10, mas pelo que ela disse, olha, daria nota 0 Tudo acontece, gente, porque a Whoop Goldberg, ela disse que o holocausto promovido pelo nazista Adolf Hitler na Alemanha Que matou mais de 6 milhões de pessoas, não teria sido uma questão de raça A atriz chegou até, inclusive, a pedir desculpas por conta do comentário absurdo No entanto, gente, a informação que acaba de chegar, dada pela Natalinha É que a Whoop acabou sendo suspensa pela ABC, que é a emissora de televisão que ela trabalha Após esses comentários absurdos Essa suspensão deve durar pelo menos duas semanas Te encontro na próxima conexão